Muito bom dia, muito bom dia, meus amigos. Hoje eu estou aqui para refazer esta cesta. Esta cesta que eu fiz aqui, ó, ela está com plásticos. E ela não está feia, não, mas ela não está esteticamente bonita. Eu vou refazer essa cesta. Com o quê? Com isso aqui do coqueiro. Então, vamos lá. Vou tirar flores por flores que eu plantei. Eu vou até abaixar a câmera para vocês verem. Olha, eu vou retirar. Essas plantas não gostam muito de água. Elas não gostam, certo? Molem pouco, porque elas não são a favor de quantidade muito grande de água, porque são suculentas, certo? Então, vamos retirar, vamos refazer esta cesta. Então, vamos lá. O que que eu acho que eu fiz? Eu coloquei esse saquinho aqui, certo? Só que esse saquinho aqui, o que aconteceu? Ele ficou feio. Dois dislikes foram dados, dois dislikes foram dados, que me acordou para melhorar a situação dessa cesta. Então, vamos lá. Eu vou tentar, na medida do possível, eu não sei se vai dar, tirar aqui esta terra. Opa, deu? Deu, vocês viram que deu, né? Muito bem. A cesta está vazia. E eu vou cercar ela com isso aqui, com essas folhas que eu tirei do coqueiro. Por quê? Lá no coqueiro, gente, tem várias destas folhas. Então, eu tirei, vou fazer uma cama para elas. Olha, observem que eu estou fazendo uma cama para as laterais, porque lá no meio da cesta, aqui no meio da cesta, não tem muito furo. Não é muito grande. Mas as laterais, sim, são grandes, os furos das laterais. Então, o que que eu vou fazer? Uma caminha para ela. E o que que nós vamos fazer em seguida? Botar a terra. Vai cair um pouco fora, normal. Porque ela está sendo só para proteger e, ao mesmo tempo, para sustentar. Será rústica? Sim, será bem rústica. Não precisa ser ruim. Vai, vai se preciso. Muito cuidado. Porque a terra que está aqui vai entrar toda aqui, ó. Eu nem tinha tentado que esse saquinho não deixou nem um pouquinho bonito a minha cesta. Por aqui, no canquinho. É, eu fui colocar esses plásticos num lugar para depois dar destino para ele. Muito bem. Replantando de novo. O que que vai acontecer? A cesta tem vários buracos, certo? Porém, agora, essa camada que eu fiz de casca de coqueiro, ficará bem legal. Façam assim, ó. Coloquem. Dê uma apertadinha e deixem. Coloquem. Dê uma apertadinha e deixem. Olha, eu tô colocando vários tipos de suculenta e essa aqui é uma mudinha, ó. De flor de maio. Vamos lá. Flor de maio. Sempre dê uma apertadinha, viu, gente? Porque elas gostam de se sentir firme. Aí, agora vamos por essa bem no centro aqui. É bonitona. E aí, a terra é vegetal. Nunca se esqueçam que a terra vegetal, ela já vem com todos os nutrientes. Então, vamos lá. Outra qualidade de suculentas. Aí, suculentas, gente, é uma flor que pega... Só de você enrelar ela na terra, ela já pega. Vamos supor que caia alguma dessas folhinhas aqui, né? Eu não derrubei nenhuma, mas pode acontecer. Se cair alguma dessas folhinhas aqui, ó. Vou mostrar bem de pertinho. Se por acaso cair alguma dessas folhinhas aqui, você coloca na terra que ela começa a formar outra folhinha. E aí, ela vai... Nossa, ela vai ficar cheia. Toda ela ficará cheia. Olha que diferença, hein? Agradeço a quem deu o dislike, que me fez pensar no que eu tinha feito com essa cesta. Sim, as críticas, gente, são construtivas. Nós temos que acreditar sempre que o homem tá sempre aprendendo com o outro homem. Ou seja, o ser tá aprendendo com o outro ser. Meu marido fala que eu falo meio esquisito. Mas é. Olha aqui, ó. Tá vendo a qualidade? Já vai mudando. Quando ela tiver com umas folhinhas meio amarelas, você pode cortar aqui, ó. Mais ou menos na base. Deixar mais curta. E só encaixa com cuidado pra não quebrar a base, senão ela morre. É tudo delicado, viu, gente? É muito delicado. O processo aqui é fera. Olha, essa suculenta aqui, ó. Ela já tá dando florzinha. Nós vamos colocar ela aqui num lugarzinho. Vou tirar uma que tá aqui. E vou deixar ela num lugarzinho meio... Nem, não muito no centro. Aí, aí. Tem bastante terra, embora pareça que tem pouco, viu? Tem bastante terra, sim. E elas não têm tanta raiz, né? Então, a planta que não tem muita raiz, você pode pôr a quantidade menor de terra. E eu estou colocando todas as suculentas que eu estou achando aqui, que eu já tinha plantado, no lugar. Ó, o que eu falei pra vocês é isso aqui, ó. Quando cai, certo? Caiu, você... Você só coloca assim em cima e deixa que ela vai formar... Ó, você vai fazer com que ela forme lá... Você só coloca ela, subpõe ela aqui na terra e deixa, porque ela vai formar outra mudinha. Muito bem. Vamos ver agora que efeito que deu? Vamos ver, né? Qual o efeito? Esse efeito, ó. Vocês estão vendo a cesta agora? Olha. É outra cesta. É outra cesta. Nunca eu molho... Ai, meu Deus. Vocês viram que aconteceu esse dente aqui, né? Viram que aconteceu esse dente? Abaixou demais. E aí, ó. Isso aqui acontece muito nos pedestais que a gente tem. Ó. Vamos lá. Eu vou mostrar levantando. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Eu molho mais tarde. Não no outro dia, mais tarde. Deixo elas aí. Quando for de tardezinha já, entrando já a noite, eu dou uma molhadinha. É isso aí. Esta é a nova cesta. A mesma cesta, com outra versão. Tchau, tchau.